Obrigado pela introdução, pastor Adonirã. Eu conheci esse homem, amigo meu, na Califórnia, alguns anos atrás. Naquele tempo, eu estava no mesmo pastorado como Adonirã. O papel que ele tem hoje, aqui na igreja, eu estava exercendo lá. Estava servindo, então, as pessoas que têm deficiência na igreja. Desde então, entrei na organização Johnny and Friends. Uma organização liderada pela Johnny e a Xantara. E nossa missão é compartilhar o amor de Jesus e a mensagem que ele tem. Com pessoas que têm deficiência. E nós ajudamos a igreja, treinamos a igreja a incluir essas pessoas. Antes de vir aqui hoje. Passei alguns dias num retiro de deficientes, né? E passando em alguns lugares, conhecendo alguns lugares aqui em Curitiba. E tem sido um tempo muito gostoso. É o tempo mais gostoso da minha vida. Vou lembrar de todas as pessoas maravilhosas que tenho encontrado aqui. Pra sempre. E o que a igreja de vocês, a PIB, está fazendo pra incluir as pessoas que têm deficiência. É tão maravilhoso. É tão maravilhoso. Eu queria tanto que todas as igrejas fossem iguais à PIB. Quando eu primeiro conheci o pastor Adorno Ruan. E quando eu encontrei e conheci o pastor Adorno Ruan. Lá em Los Angeles, na Califórnia. Houve uma conexão imediata. Houve uma conexão exata. Eu pude ver e notar que nós temos o mesmo desejo. De incluir pessoas que têm deficiência. Alguma deficiência. E incluir essas pessoas que muitas vezes estão às margens. Estão deixadas de fora. Por causa das suas diferenças. E como o pastor Adorno Ruan compartilhou. Do ministério de deficientes. E como essa igreja, a PIB, está apreensando as pessoas. Meu coração encheu de alegria. E agora estou aqui presenciando isso. Vendo eu mesmo. Você deveria ir vendo no Facebook. E você pode ver fotos. Do nosso retiro. E o que você está fazendo. Me lembra de uma passagem que se encontra lá em Marcos capítulo 2. Fala de um paralítico que queria encontrar Jesus. Jesus acabou de chegar na sua terra. De Capernaum. De Capernaum. E todos queriam ouvir Jesus a pregar. Então o que aconteceu? A multidão se encontrava ali naquele lugar. Mas esse paralítico não conseguia chegar até Jesus por causa da multidão. Porque ele não conseguia andar. E essa multidão crescia cada vez mais. E era tão grande que encheu toda a casa por dentro e estava agora por fora da casa. Você consegue imaginar esse homem paralítico? Sitting on his mat. Ali sentado em cima da sua mat. Watching Jesus walk by in the distance. Vendo Jesus passar lá na distância. And not being able to get to him. E não podendo chegar até ele. Hundreds of people were rushing by him. Sem ter essas pessoas passando por ali. And nobody noticed him or helped him. E ninguém olhou para esse cidadão e ninguém ajudou esse homem. Aí algo interessante aconteceu. E aquelas pessoas estavam ali ouvindo Jesus a ensinar e pregar. Um grupo de homens aparece lá na distância. E quatro homens estavam então carregando aquele homem paralítico na mamaca. Eu gosto de imaginar essa cena que tivesse um ventinho assim. E subiu aquela poeira no ar. E as pessoas então vendo aquela cena e eles aproximando. Os homens então aparecem no meio daquele cenário, daquela fumaça, daquele pó. Aí eles começam a ver aqueles quatro homens segurando o paralítico mais claramente. Eles estavam então carregando aquele homem. Aquele que todos passavam por ele. E quando esse homem chega à casa, eles ainda não conseguiram chegar perto de Jesus. Por causa da multidão que estava tão fechada. Então subiram no teto dessa casa. E fizeram então uma abertura. E ali colocaram, então desceram o homem por portas. Bem em frente a Jesus. Que coisa incrível que acontece nesse lugar. Jesus olha para o homem. Ele viu a fé daqueles quatro. E ele disse então para eles. O seu pecado está perdoado. E ele também cura aquele homem. Para que ele pudesse andar. Mas eu quero que você entenda algo. A prioridade de Jesus não era somente curar aquele homem. A prioridade era salvar aquele homem. Por isso que ele fala que os seus pecados estão perdoados. Eu penso muitas vezes nessa passagem. E fico pensando quantas pessoas estão lá fora. Talvez aqui em Curitiba mesmo. Aqui ainda nas ruas, nos picos. Além das quatro paredes da igreja. Que não vêm aqui para adorar a Deus. Porque eles têm uma deficiência. Porque não conseguem chegar até aqui. Ou não se sentem bem-vindos. Porque eles são diferentes. E os homens aqui nessa escritura que falamos. Se encontra lá em Marcos capítulo 2, versos 1 a 12. Eles fizeram o que foi preciso. Para levar esse homem até a presença de Jesus. E eu acredito que Deus está chamando a igreja. Para continuar com esse ministério. Que esses homens começaram há mais de dois mil anos atrás. Para que ninguém fique de lado. Ou é deixado de fora. Mas todas as pessoas são incluídas e são abraçadas. Esse é o desejo de Deus para a igreja de hoje. Eu sei, tenho claramente em mim. Que esse é o desejo de Deus para nós hoje. Porque Jesus nos manda fazer isso. E faz com que isso seja prioridade. Olha comigo Lucas 14, versículos 12. Aqui está o contexto para essa passagem. O contexto aqui dessa passagem. Jesus foi convidado para uma casa de um religioso. Para comer uma janta. E Jesus viu então ao ver que os seus convidados estavam em lugares de honra. E todos queriam o melhor lugar. E todos queriam o melhor lugar. Então, muitas vezes as pessoas querem se rodear de pessoas. Pessoas que a gente pode ganhar alguma coisa delas. E muitas vezes a gente não quer estar junto de outro tipo de pessoas. Que são diferentes e não tem nada para me oferecer. Em outras palavras. Muitas pessoas gostam de sentar em lugares de honra. Eu acho que nós também. Nós procuramos nos rodear de certo tipo de pessoas. Os mais espertos, os mais bonitos. Pessoas que vamos fazer com que eu me sinta bem e pareça bem. Agora escuta o que Jesus fala sobre isso. Como Israel lê em Lucas 14, versículos 11 a 14. Onde eu leio aqui, Lucas 14, de 11 a 14. Diz assim. Pois qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado. E aquele que se a si mesmo se humilhar será exaltado. Então Jesus disse ao que o tinha convidado. Quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos. Para que não suceda que também eles te tornem a convidar e seja recompensado. Mas, quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E será bem-aventurado. Embora eles não tenham como te recompensar, recompensado, será na ressurreição dos justos. Você notou como será o reino do céu? Que o reino do céu funcione diferente do reino aqui da terra. Para você ser exaltado, nós temos que ser humilhado. Para receber uma bênção, nós temos que ajudar aqueles que não têm como nos pagar. Não é fácil trabalhar para esses tesouros eternos. Porque nós temos que esperar para receber esses tesouros. Mas são mais valiosos do que esses tesouros temporários. E se a gente continuar a ler aqui em Lucas capítulo 14, até o 23, Jesus aqui fala, então, de uma parábola de um banquete, um grande banquete. O que Jesus está dizendo aqui tem um poder tão grande. No versículo 15 diz que algumas pessoas que estavam ali na mesa de Jesus, quando eles ouviram o que Jesus tinha dito, Ele anunciou em voz alta, Bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Claro que os homens pensaram que isso ia impressionar Jesus. E talvez aqueles que estavam ali no jantar. Mas Jesus não era tão facilmente impressionado, não. Porque Ele conhece o nosso coração. E Ele sabe a nossa motivação. Então Jesus começa a contar uma parábola, uma história. De um grande banquete para tentar atingir o seu objetivo. No versículo 16, Jesus responde, Certo homem deu uma grande ceia e convidou-a a muitos. Na hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, Vinde, pois tudo já está pronto e preparado. Eu posso imaginar a empolgação do mestre, né? Talvez você já preparou uma festa e ficou esperando por tempo para essa festa. E aquele dia chega. E você está empolgado para todos estarem ali, todos os convidados. Mas enquanto eles estavam vindo, os convidados, Algumas pessoas começaram a dar desculpas. E o primeiro disse assim, Eu só comprei um campo e eu devo ir e ver. Qual é o primeiro? O primeiro disse, Acabei de comprar um terreno e preciso ver o terreno. Por favor, me desculpe. E o outro disse, Acabei de comprar cinco bois, juntas de bois. E preciso ir até eles e ver se eles estão bem. Experimentá-los. Por favor, me desculpe. Não posso ir. E outros ainda deram outras desculpas. Eu acabei de casar, não posso vir. Talvez a esposa dele não ia deixar. Não sei. Aí o servo voltou para... Daram um relatório do que tinha acontecido para o mestre ali. E no versículo 21, diz o seguinte. E no versículo 21, diz o seguinte. Voltando àquele servo, E traga-te os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Sir, o servo disse. Sir, o servo disse. Aí, o senhor, o servo disse. O que você me pediu para fazer já foi feito. Está feito como mandaste. Mas ainda há lugar. Então, diz o senhor ao servo. Então, pelos caminhos e valados, vá mais longe. E force-os a entrarem. Para que a minha casa se encha. E nessa passagem aqui, a gente vê uma ordem de Deus. Para ir rapidamente nas ruas, nas ruelas. E trazer, então, os pobres, os cegos e os malcos. Forçando-os a vir. Para que a casa de Deus esteja cheia. Eu passei os últimos dias. Riding around this beautiful city. Dando uma volta aqui por essa cidade tão linda. E eu posso dizer uma coisa para vocês. Tem muitas ruas e becos. E tem muitas pessoas. Que precisam ouvir. Essa mensagem. Para aqueles que precisam ouvir. E nós precisamos compartilhar o amor de Jesus. Pense um pouquinho você mesmo aí. Pense nos seus vizinhos. Aqueles na sua comunidade. Seu pastor. Que precisam ouvir a mensagem de Jesus. Essa passagem é um dos lugares aqui na Bíblia. Que a gente vê um mandamento direto de Jesus. Dos poucos lugares da Bíblia que tem esse mandamento direto dele. E não tenha dúvida. Isso não é apenas uma parábola para fazer uma ilustração. Sim. Jesus contava histórias, parábolas. Para falar uma verdade. Que Deus quer que a gente aplique para a nossa vida. Quando eu primeiro me tornei um cristão. Há quase 17 anos atrás. Mais de 17 anos atrás. Eu estava muito empolgado quando eu recebi Jesus. Eu queria então compartilhar a minha fé com muitas pessoas. Eu contava então para os meus familiares, os meus amigos. Todo mundo que eu conhecia. Eu estava falando dele. E ainda faço isso hoje. Mas várias vezes aquela chama precisa ainda ser um pouquinho mais acesa. Às vezes é muito fácil. Para compartilhar nossa fé com pessoas que a gente conhece. Talvez amigos, pessoas que a gente se sente confortável de estar ao redor. Então eu quero encorajar você. Faça novos amigos. Porque existem muitas pessoas. Que estão esperando para ouvir a mensagem da cruz de Jesus. Que estão esperando um convite. Venha para a igreja. Mas essas pessoas estão sendo simplesmente passadas. Por elas. Assim como aquele homem paralítico. Estava ali assentado e as pessoas passando. Eu quero destacar quatro palavras aqui nesses versículos. Marcos. A primeira palavra é vá. Está lá no versículo 21. O Senhor lá do banquete. Que é Deus, neste caso. Ele disse ao seu servo. Vá. Vá. Vá rápido nas ruas com elas. E convidar os cegos, os moncos, os roxos, os pobres. Por que o banquete estava pronto? A festa estava pronta. Você tem que entender uma coisa. Que esse banquete representa a salvação. Não é apenas um final de semana, uma festa de amigos no final de semana qualquer. Esse banquete representa a chegada da salvação. A convite para esse parê. A salvação está aqui. Esse convite para ir para esse banquete. Estava dizendo assim. A salvação está aqui. Venha. Então você viu o quão é importante para nós. Para ir e convidar pessoas para fazer parte desse banquete. As escrituras aqui, elas não excluem ninguém desse banquete. E nem nós deveríamos. E o último mandamento que ele nos dá. Antes de subir aos céus. Era o quê? Vá e faça discípulos. Mateus 28, 19 diz. Então vá fazer discípulos de todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-os a obedecer tudo o que tenho mandado. E estarei contigo até a consumação dos céus. E o que é interessante. A palavra que aqui está como ídio, vá. Nessa grande comissão. Também está traduzida na voz passiva. Não é assim. Enquanto você está durante o seu dia. Enquanto você está indo. Enquanto você vai. A ação está ali na palavra faça. Mas, aqui em Lucas capítulo 14. A palavra vai é um ativo imperativo. É isso? Ok, obrigado. Sou a mãe do português. Significando, sair do seu lugar e ir. De fazer ação. De trazer, então, os pobres, os cegos, os coxos, os mancos. E a segunda palavra. É. Forçando-os. Found in verse 23. Lá no versículo 23. After their servant reported back to the master that there was still room at the banquet. Então, diz o Senhor. Pai, pelo menos. Forçando-os a entrar. Para que a minha casa se encha. The master told the servant to go out even further. Ele disse, então, vá mais longe. Vá mais longe. To the country roads and the lanes. Vá então nos caminhos. Nas ruelas. E compel the people to come. E força-os para vir. You see, friends. Você vê, amigos. It's not enough just for us to go. Não é o suficiente apenas ir. Sometimes we have to compel people. Às vezes a gente tem que ir. Tomar força. Venha. To come to church. Para vir até a igreja. Because they have not been invited. Porque eles não foram convidados. Maybe they don't think you're serious at first. You have to compel them to come. Às vezes precisam de uma forcinha. Um empurrãozinho. Para ele vir. Muitos não vão levar o não como uma resposta. Muitas pessoas que têm deficiência. Eu tenho achado alguns lá no meu trabalho, no meu ministério. Eles encontram muitas barreiras. Muitas vezes eles não têm um jeito, um caminho. Talvez eles não se sentem aceitos. Talvez eles não se sentem aceitos. Ou outro tipo de barreira que não permite que eles venham. E que fique essa distância. Mas como aqueles quatro homens lá que a gente leu em Marcos capítulo 2. Mas se você... Quer descobrir, assim como aqueles quatro homens. Que estavam até dispostos a fazer um buraco naquele telhado. Para que aquele homem fosse levado até Jesus. Então Deus vai providenciar um caminho. E a terceira palavra que eu queria destacar é... Sentimento. Sentir. Esse é o desejo de Deus para a igreja. Ele quer que essa igreja esteja cheia. Cheia de pessoas. Eu sei que às vezes é bom, né? Pequenininho, aconchegante, né? Tão bom. E você não gosta de multidão, de muita gente. Mas Deus quer que a igreja esteja cheia. E a quarta palavra... É a palavra bênção. Bem-aventurado, bênção. No versículo 14, se encontra ali. Bem-aventurado. Novamente, as escrituras dizem... Ele repete... Quando você dar uma festa, um banquete... Convida os pobres, os cegos, os aleijados, os mancos. E você será bem-aventurado. Será abençoado. Você será abençoado no céu. Mas também terá a bênção. Ser bem-aventurado aqui. E eu tenho sentido, recebido essa bênção... Quando eu passo tempo com pessoas que têm deficiência. E nesse retiro, nessa última semana... Muitas pessoas estão aqui presentes hoje. E eu posso compartilhar algumas coisas que foram... Me ajuda, hein? Marcantes, obrigado. Adoniran. 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 Severely disabled young man that uses a wheelchair. Adoniran. 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 Adoniran, que ele é um cadeirante. Ele nos levou a uma adoração, cantou na música. Compartilhou sua vida, seu testemunho com a gente. E foi um pouquinho difícil de entendê-lo. Mas ele quer ser pastor. E quem somos nós para dizer não? E outra moça, a Jacqueline. E também tem deficiências múltiplas e ela também compartilhou seu testemunho. E muitos mais naquele dia. Muitos nos levaram a adorar a Deus, a louvar a Deus com sinais. Sem música, sem nada, no silêncio, só sinais. E a experiência nos enriqueceu tanto. Por causa das nossas diferenças. Onde você está experimentando ou sendo testemunha de algo pequeno. Simplesmente por eu estar aqui. Não podendo falar a língua ou português com vocês. Tendo a dependência total do Israel. Ele é bom? Bonito? Forte? E também ao mesmo tempo, tendo aqui uma pessoa traduzindo nos sinais ali para as pessoas surdas. É diferente. Mas é bom para nós. Em 1 Coríntios, capítulo 12. O apóstolo Paulo está corrigindo uma nota aqui. Que algumas pessoas não são tão importantes quanto outras. E no versículo 22, o apóstolo Paulo diz, as partes do corpo, as pessoas que estão na igreja, que parecem ser menos importantes, ou mais fracas, são indispensáveis. Nós precisamos uns dos outros, amigos. E antes de encerrar, eu gostaria de mostrar um pequeno vídeo. Deus está usando pessoas deficientes, com dificuldades diversas, pelo mundo afora. Para fazer a diferença através disso. É um vídeo de um jovem, que se chama... Senné. Senné. Que é deficiente devido a uma doença que ele pegou. Que também fez com que ele não pudesse falar. E olha só como Deus tem feito com esse jovem, para que ele viva o Senhor Amado. A mesma coisa é necessária a palavra alemado. Que provavelmente. Só tem uma dúvida. Senné e as 240 de sete. Tem uma dúvida. Ele se lê até homem. Ele escreve sobre Deus, sua fé, é impressionante ver que a gente não tem a fé que ele tem. Ele gosta de escrever sobre Deus, ele coloca na frente da sua mão e atrás. A escrata dele tem muitos dizeres para proclamar Jesus. Deus criou o mundo para que todo mundo possa receber Deus no seu coração. Ele vai em volta do bairro, deixa cartas para as pessoas que ele escreve. Ele está fazendo o seu melhor. Ele conhece o Deus pessoal. E ninguém crê numa salvação como ele crê. Algumas igrejas não trabalham com esse tipo de pessoas porque eles não sabem como trabalhar com eles, não sabem como agir com eles. Mas não tem nada especializado para isso. A igreja tem a responsabilidade de ser de cuidar, de ensinar. Onde a gente tem que encorajar a igreja para fazer isso. Onde a gente tem que encorajar a igreja para fazer isso. Mas a igreja precisa aprender a lidar com isso, a aceitar esse tipo de barulho, de reações. Todo domingo, o primeiro domingo, o primeiro domingo é a comunhão, a ceia. Eles têm que colocar no círculo e colocar na boca dele, dessa maneira. Ele ama a ceia tanto. Eu ensanei com a sua bicicleta e sua roupa. Quem pode imaginar que ele vai escrever para falar do evangelho? Estou muito orgulhosa de fazer aquilo que Jesus quer que eu faça. Eu confio em Deus, eu tenho Deus, eu trabalho para Deus. Eu não tenho metade da confiança que eu pensei que eu tinha. Mas quando eu vejo o Sane, com a sua deficiência, mas apesar de toda dificuldade, Deus vem em primeiro lugar na sua vida. Desculpa se eu perdi alguma parte. O Sane é um exemplo de como Deus está usando pessoas com diversas diferenças para servir e ministrar na vida de outras pessoas. Isso é o que pode acontecer quando você está disposto a compartilhar e a mostrar o amor de Jesus com todas as pessoas. E encerrando, eu me pego pensando na Johnny Erickson Tata, a fundadora e a gerente em geral, a coordenadora, o presidente, tudo isso aí, onde eu trabalho. É, olha só. Uma pessoa que é pedra, pedra prédio, fica. Devido a um mergulho que ela deu, um acidente aconteceu, quebrou o seu pescoço. Hoje, na nossa ONG, nós servimos centenas e milhares de pessoas que, de alguma maneira, foram afetadas com alguma deficiência oferecendo, dando cadeiras de rodas dando treinamento para a igreja, incluir essas pessoas através de livros e recursos a gente tem um ministério de rádio a igreja que a Johnny ia quando ela tinha 17 anos incluiu ela e olha só a diferença que isso fez Eu gostaria de orar antes de você sair você lembre das quatro palavras e coloque no seu coração ir, compel as pessoas, forçar as pessoas que estão afetadas por alguma deficiência e permitir que Deus, então, encha terceira palavra, encha a igreja e a quarta palavra, para que você seja abençoado Deus abençoe você Deus abençoe você muito obrigado não dá nem para falar muita coisa, né? quando nós comparamos a nossa vida, a nossa história com a vida do Sunning devido a outras pessoas que talvez você conheça você olha para a sua história, para a sua vida talvez você ainda não deu o seu melhor talvez você ainda tem agido com egoísmo olhado para as oportunidades que Deus tem te dado para servir e ignorar os desafios de Deus para a sua história, para a sua vida mas hoje o desafio de Deus para nós olharmos para hoje, para esse dia e ver os desafios que Deus tem nos apresentado e quando chegar o dia que nós chamamos amanhã olhar para aquele dia também como sendo um dia de desafios e aceitar cada desafio desse como sendo um desafio de Deus para a nossa história viver esse dia como se fosse o último dia que nós temos para a glória de Deus se enchendo de Deus para que outras pessoas sejam contagiadas por Deus não por nós não pela nossa capacidade não pelo que nós somos não pelo que nós temos ou sabemos mas por Deus que habita em nós de uma maneira tão poderosa movendo, nos levando para a sua presença ou se você é essa pessoa que aceita esse desafio se você pode se colocar de pé eu vou pedir para você se colocar de pé se você não pode eu vou pedir para você levantar a sua mão onde você está mas você vai dizer assim se colocando de pé levantando a mão você vai dizer Deus, eu estou aqui eu quero fazer mais eu sei que o Senhor pode usar a minha vida para a sua glória eu não quero agir de forma medíocre para o Senhor mas eu quero entregar a minha vida por completo para a glória do Senhor eu não quero agir de forma qualquer mas eu quero que a minha vida inteira os meus dons, os meus talentos todos sejam entregues nas suas mãos e para a glória do Senhor me dá essa visão me dá esses olhos porque eu sei que com o Senhor eu posso fazer muito mais com o Senhor eu posso muito mais vamos orar mais uma vez Senhor Jesus, muito obrigado por esse tempo obrigado pela vida do pastor Eric que hoje nos trouxe essa palavra tão desafiadora Deus, em nome de Jesus Deus, que cada um de nós viva essa vida uma vida bem vivida para que quando chegarem os dias maus ou os nossos últimos dias nenhum dos nossos dias tenha sido desperdiçado mas que todos os dias seja vivido para a glória do Senhor pois aqui estão algumas pessoas de pé ou com as mãos levantadas dizendo, eis-me aqui Senhor eu quero ser cheio de Ti eu quero ser usado para a Tua glória onde quer que eu esteja seja nas ruas seja no trabalho seja na faculdade ou dentro da minha casa eu quero ser usado para a Tua glória obrigado Deus porque ao redor do mundo o Senhor tem levantado pessoas como o Sene que hoje foi uma inspiração para nós mas nós também queremos ser uma inspiração para a vida de outras pessoas por isso Deus derrama sobre nós o Teu Espírito Santo dá-nos capacidade capacita-nos para fazer a Tua vontade capacita-nos Pai para ser instrumentos nas Tuas mãos em nome de Jesus pedimos Pai em nome de Jesus entregamos as nossas vidas entregamos a nossa história entregamos os nossos dons e talentos entregamos tudo que temos e somos nas Tuas mãos para a glória do Teu nome faz assim Deus em nome de Jesus amém e que o amor de Deus nosso Pai a graça de Jesus nosso Senhor e Salvador as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês reunidos aqui e com todo o povo de Deus espalhado pela face dessa terra hoje e sempre amém e amém amém